Olá, seja muito bem-vindo à LolitaTV. Nesse vídeo eu vou resenhar para vocês o corretivo de sobrancelhas da Seduction Make. E antes da gente começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixar o seu like e ativar as notificações. Ela vem nessa embalagem que parece um batom, é uma tampinha de roupa, que é o aplicador, ele não é... o aplicador não é tipo de batom. Tem cheiro de produto para sobrancelha. No site da marca eu fui ver o preço, a embalagem vem 4ml e está saindo por R$14,30 e lá só tem disponível uma cor que o produto promete. Ele promete ter uma longa duração, ser a prova d'água e não transferir. Então a gente vai fazer todos os testes hoje para comprovar se ele é a prova d'água. Vai mais pertinho para vocês poderem ver, eu estou com a sobrancelha feita, a minha sobrancelha tem algumas falhas e desse lado eu vou fazer só com o produto, não vou passar nada por baixo. Vamos lá, normalmente eu penteio para cima. E depois eu faço assim. Por ele não ter essa ponta tão precisa, eu acho ele mais legal para a gente deixar todos os pelos na mesma posição e usar ele mais como um fixador. Preencher ela ou com lápis ou com um bastãozinho, uma sombra, que a gente consiga desenhar melhor os pelinhos. E aí depois passar esse produtinho aqui para ajudar a fixar. Ainda assim, olha, eu peguei um pincel aqui e estou dando uma ajeitada nos pelinhos. Mas fora isso, eu achei que eles ficaram super no lugar, mas como eu comentei, eu não consegui corrigir as falhas. Como por exemplo aqui, ó, eu vou até passar mais produto para vocês verem como é que vai ficar. Tá vendo? Me dá uma sensação de que a sobrancelha está empastada. E mesmo assim, ele ainda não corrigiu. Então, eu não gostei muito dele para a correção, mas para segurar os pelos no lugar. Essa daqui, eu acabei de preencher ela com um outro produto e vou passar ele. Então, vendo a diferença? Como aqui dá para ver muito mais as falhas, porque eu não preenchi com nada embaixo. E para cá, está uma sobrancelha perfeitinha. Então, ele vai ajudar a segurar esse outro produto que a gente passou embaixo, para ele não burrar, não escorrer, não sair e durar o dia todo. Para ela secar, ó, está completamente seca. E como ela disse que não transfere... Ó, realmente não transferiu nadinha. Vamos ver se aqui na outra também não vai transferir. uns fiapinhos, mas nem dá para ver. Pode ser que algum pelo estava com algum pontinho a mais. Vamos ver se ela é à prova d'água. Estou aqui com uma aguinha termal. Ai, meu Deus. Não tem água. Ó, vocês podem ver que está molhado. Até minha testa está molhada. Mas ela não escorreu. Vamos dar uma apertadinha aqui. Eita. Ó. Ela resistiu... Eu vou considerar, sim, que ela resistiu, porque ela não escorreu. Vocês podem ver, ó, que não escorreu nadinha. Mas não vai secar, tá, amiga? Senão a sua sobrancelha vai sair. Não vai dar certo. Ele disse que ele ia resistir à prova d'água. Então, realmente passou no teste. Eu vou considerar como a prova d'água, porque realmente ela não escorreu. Em relação ao resultado. Como eu falei pra vocês, usar ela sozinha não é uma coisa que eu gosto. Eu prefiro passar uma sombra antes, usar um outro produto antes e usar ela só pra fixar. Ainda assim, eu prefiro usar ela só nos dias que eu vou ficar com muito tempo de maquiagem, que eu vou pra rua e vou ficar muito tempo na rua maquiada, que pode chover, pode acontecer alguma coisa. Então, eu acabo usando ela mais nessas ocasiões. Me conta aqui nos comentários se você já usou esse produto, o que você achou, se você gosta, se você tem alguma outra cor. No site só tem essa, mas pelo que eu me lembro que eu vi no showroom, tinha mais de uma, se eu não me engano, se não me falha a memória. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, só clicar aqui que você vai estar inscrito. Assista o vídeo das recomendações e me siga nas redes sociais. Um beijo e até mais!